Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital C6 Bank. Tá chegando, já foi aprovada, já estão testando cartões, já estão testando a conta e é sobre esse assunto que iremos atar aqui no canal hoje. Gente, que maravilha, né? O Banco C6 Bank, aquele que eu fiz o vídeo primeiro no canal, esse que vocês estão vendo na tela do vídeo, já está testando esse cartão que vocês estão vendo na tela do vídeo. É um lindo cartão de carbono que está sendo testado aí pelo C6 Bank. Daqui uns dias vai estar disponível para todos vocês solicitar essa conta e vamos ver aqui, né? Tudo direitinho. É uma conta que vai vir completa, um banco digital completo. Terá investimentos, terá pagamento de contas, recarga de celular, transferências, investimentos, cartão de crédito, cartão de débito, saque nos caixas de 24 horas. É um banco que não terá agência física e sim uma conta digital. Um banco digital completo. Vamos dar uma olhadinha nas matérias que eles estão soltando aí. Vamos ver então no vídeo. O C6 Bank trará uma nova forma de as pessoas se relacionarem com o banco. Uma visão mais moderna e alinhada aos novos tempos. Temos muito orgulho em poder contribuir com a construção dessa marca que causará impacto no setor bancário. O novo banco ocupa um prédio de aproximadamente 8 mil metros quadrados no Jardim de São Paulo e devem encerrar o ano com 300 funcionários. Entre os serviços que serão ofertados pela instituição estão a conta corrente, concessão de crédito, cartões de débito e crédito, opção de investimento, portabilidade de salário, cheque especial. O grupo do C6 Bank já anunciou duas aquisições. Empresas brasileiras. A C6 Participação comprou a empresa NTK Solutions, companhia com 16 anos de experiência no mercado, meios de pagamento. A empresa que passa a se chamar PayGo oferece soluções customizadas para pagamento de cartões e equipamentos fixos e móveis. Além de ferramentas de e-commerce, o grupo também divulgou a aquisição do Besser Partners, empresa que oferece soluções de câmbio para pessoas físicas e jurídicas. O C6 Bank manterá um Centro de Inovação em São Paulo, o OPP. Cada seis meses o Centro receberá uma nova turma de empreendedores para um programa de formação que une mentoria e investimento em um espaço co-working na sede do banco. Mesmo antes de operar no Brasil, o C6 Bank já traz grandes inovações ao mercado de bancos. É o tipo de cliente que terá uma publicidade corajosa, inovadora, sempre centrada nos valores e propósitos de uma grande marca que está nascendo. Se pudesse escolher como nascer, o que você escolheria ser? Quais valores escolheria ter? Nós, do C6 Bank, estamos fazendo exatamente isso. Escolhendo como queremos nascer e viver. A nossa primeira escolha foi desafiar tudo o que está aí. E claro, jogar junto. Por isso, escolhemos como símbolo o Frescobol. Ah, isso não parece coisa de banco, você vai dizer. Por isso mesmo. No Frescobol, o importante é a colaboração. É um jogo que só se ganha se os dois ganharem. Outro caminho que decidimos seguir foi criar o nosso próprio. E nessa jornada, decidimos levar o fundamental. Nossos valores, aqueles que não dá para abrir mão, como respeito, transparência e ética. Ou se nasce com eles, ou não tem conversa. Como o carbono é a base da vida, escolhemos ser mais humanos e ter relações verdadeiras para surpreender positivamente as pessoas. Transformando a experiência bancária de nosso país. No C6, contestamos se o que foi feito ontem pode ser feito melhor hoje. Por isso, praticamos a fina arte de discordar. Construindo um consenso do que é melhor para o banco e para nossos clientes. Porque aqui, não nos apaixonamos pelo próprio argumento, mas pelo melhor. É uma autocracia. Autocracia quer dizer um sistema onde cada pessoa cuida de tudo, como se fosse dono. E claro, fazendo isso sempre com bom humor. Sorrindo, tudo rende mais. Com os nossos funcionários, você e até o seu dinheiro. Então, a gente escolheu nascer assim. Onde tudo isso seja natural. Para que um dia, quem sabe, seja natural também escolherem a gente para fazer o banking do seu dia a dia. C6 Bank Bem gente, vocês viram aí que o C6 Bank está vindo com tudo. A hora que realmente abrir as portas, vai chover de clientes aí para o C6 Bank. Porque o público realmente brasileiro está querendo conhecer novos bancos, novos programas, novos benefícios. E aí vai ganhar aquele que sobressai e melhora. Está na cara aí que tem grandes bancos aí que vai vir com tudo realmente para inovar. O C6 Bank promete aí, né? Um banco completo para todo tipo de cliente. Vamos aguardar então até o ano que vem aí. Vamos aguardar então o nascimento oficial do C6 Bank. E aqui no canal, assim que surgir mais alguma informação do banco, trago para vocês em primeira mão no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.